Música Juízes 4, achou? Eu vou ler Débora, mulher profetisa Mulher de lapidote Julgava Israel naquele tempo Vai pra 5, 7 3, 5, 7 Aleluia Cessaram-se as aldeias em Israel Cessaram até que eu Débora Me levantei Por mãe em Israel Me levantei Agora o doce E diz assim Desperta Desperta Débora Desperta Desperta Entoma um cântico Levanta a tibaraque E leva presos teus prisioneiros Tu Filho de Abinor Olha pra tua amiga e diz assim Mas diz com fé Profetizando Na vida dela Olha pra ela assim Com graça Não é brincando não É com graça Desperta Débora Desperta Não dá um grito Ela não entendeu Diga Desperta Débora Agora senta Dando glória Se eu fosse tu hoje Eu adorava diferente Porque o Deus das guerras O Deus da peleja Já está no recinto Ele já está aqui dizendo Ei Nessa guerra Tu não vai Pelechar Por 20 anos O povo de Israel Sofria Na mão de um rei perverso Um rei jabim Oprimiu o povo de Israel Com tanta violência Que as aldeias Estavam Desperças O povo estava Fugindo E saindo Porque A opressão Era muito forte Os valentes Não se erguiam mais Por conta Da intimidação Desse rei perverso Rei jabim A ordem de Deus Pro povo Era Quando vocês Conquistaram Conquistaram em Canaã Tira todo mundo Expulsa Todo mundo E eles entraram E esqueceram Alguém lá Era pra sair todos Esqueceram Jabim O rei de Canaã E o rei cresceu O rei tomou espaço E o rei Mandava Desmandava Oprimia O povo de Israel E não tinha Ninguém Que pudesse Se levantar Pra enfrentar Jabim Ninguém tinha Coragem Os valentes Não tinham Coragem De se levantar Não Com medo Daquele rei E ele oprimia O povo de Israel Com violência As armas Em Israel Estavam escassas A indolatria Era grande E o amor De muitos A respeito De Deus Tinha se esfriado O Senhor Mudava o rei O povo Vinha Adorar O rei morria E o povo Voltava Na indolatria Era assim Ia E voltava Ia E voltava O Senhor Está dizendo Aqui nessa noite Ei Está na hora De você Ficar firme Para o propósito Que eu tenho Para a tua vida E para a tua história Nada de ficar Oscilando Em cima do muro Ou é Ou não é Ai o Senhor Me trouxe aqui Para ti E fala Ei Levanta Desperta Que não havia Ninguém Para enfrentar Esse rei Ninguém Mas um dia Deus olhou Do céu E disse Eu vou livrar Esse povo Ele ouvia A oração De alguém Ele ouviu A oração Do povo de Israel E Deus disse assim Olha Eu vou Agora Tirar o meu povo Da opressão Deixa eu te falar uma coisa O Senhor Me trouxe nessa noite Para te dizer Ei O Senhor Está te tirando Desse vale Está te tirando Desse deserto O meu Deus Está dando um basta Nisso Se eu fosse você Eu adorava Porque ele está dizendo Eu vou dar um basta Nessa opressão Mas quando Deus Olhou para aquele povo Rebelde Ele disse Eu vou mudar a nação Ele não chamou o homem E também ele não começou A libertar aquele povo Não Eu vou começar A libertar o povo Com um grande exército Não Nem com armas pesadas Não Ele olhou Do lado do céu E viu Uma mulher Que lhe chamou a atenção E ele disse assim Eu vou chamar o nome Débora Mas hoje Ele chama Pelo teu nome E diz assim Ei Débora Eu te vi Ele te viu Hoje Se eu fosse você Eu levantava a mão Para adorar Ele Ei Débora Ele te viu Ele disse É ela que eu vou usar Para libertar essa nação Gente é muito sério isso Deus olhar lá do céu Olhar para você E vai dizer É ela que eu vou levantar Para resolver essa situação É ela que eu vou levantar Para fazer o que tem que ser feito Se eu fosse você Eu dizia Esme aqui senhor Para fazer o que tem que ser feito Aí o senhor me trouxe aqui para te dizer Você não é simplesmente uma mulher Só isso Dona de casa Você não é apenas uma mulher Que vai para a pia Para o fogão Não Você tem ministério Você tem chamado Deus vai te honrar Tem Débora aqui Para mudar a história De uma nação Não eu vou falar de novo Tu entendeu Tem Déboros aqui hoje Que Deus vai usar para mudar Quem se habilita Quem se habilita Quem se habilita Tem Débora aqui Deus olhou e disse assim para Adão Oh Adão Tu está muito só Eu vou fazer algo surpreendente Aí criou uma mulher Meninas Ei meninas Ninguém 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 Pode nos expressar Porque o senhor está dizendo Ei Você faz a diferença Você faz a diferença Nós somos fortes Nós somos inteligentes Nós somos esposa Mãe Intercessora Ajudadora Guerreiras Corajosas Oh meu Deus O senhor está dizendo Você é necessária Você é necessária Ei menina Você não é insignificante O senhor te viu E está dizendo Você é necessária Débora O sobrenome dela Significa abelha Abelha simboliza Nobreza Lealdade E cooperação E também simboliza Fertilidade Comunicação Ordem Alma e Justiça Débora A esposa de Lapidote Lapidote significa Trovão O homem dos trovões Ah Lapidote disse assim Olha Se a missão é dela Eu não vou atrapalhar Se a missão foi Deus que chamou Eu vou deixar ela trabalhar Ele está dizendo Eu não vou entrar no que Deus está fazendo Lapidote está dizendo Eu não vou impedir Eu não vou entrar na frente Porque se Deus está usando ela Eu vou deixar Ah mas Débora não era uma Menininha sulteta Não Ela não era viúva Não Ela era uma mulher Que tinha uma casa Tinha uma família E tinha seus afazeres Débora tinha uma capacidade especial De administrar, julgar E abençoar o povo Disse Então Ela estava em uma posição de destaque Débora se virava muito bem Como mulher Ela se virava muito bem Mas deixa eu te falar aqui Que Débora não era Da minha idade Ainda com vigor Não era novinha Que nem a pastora Elane Não Que nem alguém que está aqui Não, não Débora tinha 90 anos Está bom para tudo Mas estava advogando Estava vendo as causas do povo Estava a serviço do rei O Senhor está dizendo Nunca é tarde para mim te usar Nunca é tarde para mim te levar Nunca é tarde para fazer o que tem que ser feito Se eu fosse você nessa noite Eu levantava a mão e adorava Ele Porque o Senhor está olhando lá do céu Dizendo Débora Eu estou de olho em você Ela não tinha mais vigor Para liderar um exército Não Mas ela tinha a sabedoria do céu Para comandar Débora é uma líder Uma profetisa Uma líder inspirada por Deus Ela não simplesmente atendia alguém Para desabafar Ela atendia Ela direcionava Ela ajudava Ela ensinava Ah Nessa noite o Senhor está dizendo Ei Eu estou à procura de mulheres Que estão dispostas a se levantar E dizer Estou aqui Senhor Para me fazer o que tem que ser feito Porque as vezes Para a senhora não é fácil A senhora Atende tanta gente Tantos problemas Chega gente tão Carregada De problemas Aí o pastor ora A pastora ora E parece que aquele problema Transfere para você Quando a pessoa sai mais leve Tu fica pesada Triste Angustiada O Senhor está dizendo Ei Débora Eu estou enviando socorro Para você Aleluia Deus está enviando Socorro para Débora Que estão posicionada Para ajudar Para levantar Para orar Para dar uma mão Para alguém dizer Vamos ficar de pé Menino Senhor Débora Eu não vou te abandonar Débora Eu vou te erguer Eu vou te honrar Ele não esquece De quem faz para o reino Oh aleluia Deus vai despertar Mulheres aqui Que estão prostradas Por causa da luta Por causa dos problemas Por causa das excepções Por causa da enfermidade Por causa do medo O Senhor está dizendo Débora Eu vou te levantar Mais uma vez Porque eu não te chamei Para ficar prostrada Eu não te chamei Para ficar com os braços cruzados Eu te chamei Para a guerra Débora Está na hora Menina De você se levantar Porque tem gente Que quer que as coisas Acontecem Do nada O Senhor está dizendo Na hora de você levantar E guerrear Tem guerra As meninas Que a gente tem que Fechar a boca E ficar calada Mas tem guerra Que tu tem que Se posicionar E gritar mesmo E gritar mesmo Chamar a atenção Do teu mestre Nessa noite Ela está dizendo Grita Sua liderança Ela tem profética E se estendeu Até o comandante Do exército Comandante do exército General Do exército Para que respeitava Débora Confiava E seguia Suas ordens Embora houvesse Líderes masculinos Ali em Israel Deus escolheu Débora Para ser mãe E matriarca Daquela nação Precisamos ter cuidado Para não ficarmos No caminho De mulheres piedosas Mulheres trabalhadoras Mulheres que se levantaram Cuidado Para você não ficar No caminho De mulheres Que Deus chamou Para o reino Você está dizendo Você está dizendo Porque ninguém E não tem nada A ver com isso Se você não gostou Vai reclamar com ele Você acabou de cantar Não tem uma aparência Mas Deus escolheu Não tem um anel no dedo Mas ele escolheu Eu não oro bonito Mas ele escolheu Eu não canto Mas ele escolheu Ele que te escolheu Não adianta Deus constituiu Débora como juíza Tantos juízes Somos que dirigiam a nação Débora viveu Num tempo de juízes Onde não tinha rei Onde não tinha ordem Onde não tinha lei O povo fazia o que queria O que dava na telha O que pensavam Fazia o que queria E Deus então Levantou homens Naquela época E estabeleceu homens Sabe pra quê? Pra julgar em Israel Julgar o que é net Causas Herança Conflitos Confirmando a aliança Ensinando a palavra do Senhor Ei O Senhor está levantando mulheres Vou falar de novo O Senhor está levantando mulheres Pra essa nação E entre juízes Diz homem Está com uma mulher Deus poderia muito bem Chamar um homem Mas ele viu graça em Débora Uma velhinha 90 anos Mas crente Cheia de unção Poderia chamar qualquer uma Mas ele olhou lá do céu E está dizendo Eu me agradei de você O que você está fazendo Está chegando no céu Você não está fazendo nada A toa não Deus está vendo O que você está fazendo Débora Atendia Debaixo de uma palmetra Você vai dizer Neide Débora não tinha uma casa Não tinha um escritório Não tinha uma tenda Pra atender Até tinha Você vai dizer Nossa o tempo O chão A chuva Coitada Uma velhinha Atendendo ainda Por sabedoria Ela não atendia Só mulher Ela atendia Homens e mulheres Ela é inteligente Ela era uma mulher Sábia Ela disse assim Eu vou atender Aqui fora mesmo Vou armar Minha tenda Aqui debaixo Para atender Vou me livrar Da aparência Do mal Alguém podia dizer Débora Mulher Vai para tua casa Arruma um lugar Arruma uma casa Para você ficar Nessa idade Ainda Fazendo Resolvendo causas Ela está dizendo Eu vou ficar Atendendo Fazendo o chamado Do meu Deus Enquanto alguém Traz uma causa Uma causa física Para eu resolver Eu já insiro A palavra do Senhor E a pessoa Já sai com Causa resolvida E coração cheio Da palavra Do Senhor O Senhor está dizendo Ei Eu vou te usar Lá no teu trabalho E algo que eu coloquei Na tua mão Enquanto tu trabalha Tu vai falar Do Senhor Para alguém O povo Sofrendo Gente O sofrimento Terrível E Deus Chama a Débora Aí Deus Chega para a Débora E se Débora Manda chamar Bazaque O que Senhor Manda chamar Bazaque Talvez Bazaque Chegou e disse assim O que é que Débora Está me chamando Será que é para Tomar um café Será que é para Fazer uma oração Sei lá Vou lá Vou atender O chamado dela Quando ele chega Ela diz Ela olha para ele E diz Assim diz O Senhor Porventura O Senhor Deus de Israel Não te deu ordem Dizendo Vai E leva a gente Ao monte Tabo E toma consigo Dez mil homens Dos filhos de Naftali E dos filhos de Zebulon E farei Subir a ti Até o riveiro De Quis Assis O comandante Do exército De Jabim Com seus carros E cavaleiros E eu entregarei Na tuas Mãos Baraque ouviu Baraque ouviu Baraque ouviu E disse assim Ai ai Como é que é Débora É o Senhor Mandou tu subir Ao monte Tabo É Reuniu Dez mil homens Da tribo de Naftali E da tribo De Zebulon Ei O Senhor Me trouxe aqui Para te dizer Ele já tem Toda a estratégia Da guerra Ele já tem Toda a estratégia Para tu vencer Essa guerra Ele disse Oh Débora Chama Baraque Ele já disse O lugar Sobe Ao monte Tabo Ele já está Triste para você Ele está dizendo Ele está dando O lugar Ele está dando Ele está dando Quem vai chamar Ele está dizendo Nessa batalha Débora Eu já te dei A direção Só chama E entrega Ei Essa guerra Que tu está lutando Aí O Senhor está dizendo Eu já Estou no comando A estratégia Está pronta E eu vou mandar As pessoas Certas Para te ajudar E deixa eu te falar Uma coisa Nessa guerra Nem todo mundo Vai contigo E nem todo mundo Vai ter estrutura Para ver O que eu vou fazer Na tua história Ô Débora Você vai ficar Vai pescar Ficando assim O que Deus está fazendo Deus vai tirar Alguém do teu caminho Para não te desviar Do propósito O Senhor está falando Ei Eu já tenho Pessoa certa Eu sei Que eu vou mandar Para você Você está dizendo Eu já tenho Uma estratégia Já sei Que eu vou mandar Vou mandar Mulheres guerreiras Mulheres para te ajudar Para pegar Na tua mão E dizer Não vai parar Não Vamos irmãos Dadas Mas adorar o grande Débora tem uma Um jeito De falar Um jeito de entregar Se eu fosse você Nessa noite Eu descansava o coração Porque o Senhor está dizendo Nessa batalha Tu não vai pelejar Nessa batalha Tu não vai pelejar Menina Ele está dizendo Quem vai lutar Sou eu Quem vai na frente Sou eu Quem vai vencer Sou eu O teu Ah meu Deus O teu trabalho É só adorar É só cadê as mulheres Adoradoras Levanta a mão E dá um globo Olha em salmos Salmos 46 9 Diz assim Ele faz essas guerras Até o fim da terra Quebra o ar Que corta a lança Queima os carros No fogo Aquetai-vos E sabei que eu sou Deus Não vou falar de novo Para você entender Aquetai-vos E sabei que eu sou Deus Serei exaltado Entre as nações Serei exaltado Na terra O Senhor Nos excesses Está conosco O Deus E Jacó É o teu refúgio Gente Toda vez que vem Deus e Jacó E o contexto É contexto de guerra Toda vez que vem Deus e Jacó E o contexto É contexto de guerra E o Deus e Jacó Diz Eu já estou presente Nessa guerra E eu cheguei Para ganhar Eu não cheguei Para brincar Eu não cheguei Para brincar A menina está dizendo Eu cheguei Para guerrear Tuas guerras Mas Neide Será que vai acontecer? A promessa foi feita Faz tempo Será que vai acontecer? Será que o Senhor Falou mesmo? Ele está dizendo Ei O teu trabalho Adianta esquentar Quem vai trabalhar Só eu Pastora Um tempo na minha vida Um testemunho Rápido Eu cantando Num congresso Como esse O Senhor Ele olhou para mim E disse assim Neide Eu vou te dar uma filha Ele disse Tá bom Cinco anos de casada Ele não demorou muito Para me engravidar Engravidei Tudo certinho Tudo bonitinho Tudo sob controle No oitavo mês Eu fui Até o hospital Para ver Como é que era Nos últimos 30 dias Se ia ser Um parto normal Ou uma cesariana Quando eu cheguei No consultório O médico Olhou para mim E disse Neide Então Vamos fazer os exames Aí eu fiz E o exame de sangue Ele olhou E disse Neide Eu disse O que doutor? Ele disse Você está com queda De plaquetas Os seus glóbulos Baixaram muito O normal de uma mulher É 450 mil Ou mais Você está com 50 mil Eu não posso Te operar Se for cesariana Eu não posso Te cortar Mas faz assim Ainda faltam 30 dias Você vai tomar uma medicação E essas plaquetas Vão aumentar Fui para casa Eu tomei a medicação Mas eu não ficava quieta E aí eu fui cantar E eu estou lá Pulando Dando lugar Com barrigão Daqui a pouco Começam as dores A neném falou Mãe eu quero sair Eu disse Mulher agora Na hora do culto Não Aí eu cantei O último hinho Pastora E corri para casa Quando eu pisei Na porta de casa A bolsa estourou Eu disse Eu estava nasci agora Corri Da minha mãe Tirei para o hospital Quando eu cheguei no hospital Entrei na sala do médico Ele me examinou E disse Mãe Você não pode ter um neném normal Eu vou te fazer agora Uma cesariana Você não tem passagem E nem dilatação Aí eu lembrei do exame Lembra? Há 30 dias atrás Eu falei Doutor Então Eu fiz um exame Há 30 dias atrás E o exame acusou Queda de plaquetas Ele com sua cabeça Diz o que? Eu disse É Ele disse Vamos fazer o exame de sangue agora Fez o exame de sangue Quando o exame de sangue chegou Pastora Dava 50 mil Plaquetas Ele olhou para mim E disse assim Não posso te operar E você não tem passagem nenhuma Você nunca Vai ter um neném Normal Aí ele disse Só Deus Só Deus Só Deus Ele vai entrar Para te ajudar A promessa A promessa quem fez Não foi o homem Foi Deus O teu trabalho é adorar E deixa ele trabalhar Ele fez a promessa menina Ele fez a promessa adora E aí pastora Quem já teve neném normal aqui As contrações Era normal Eu tinha dores Normal De um parto Normal Mas não dilatava Não tinha passagem E o médico A noite inteira Ia tomando plaquetas Faz exames E a plaqueta não aumenta 50 mil Uma mulher No normal No mínimo 450 mil Para fazer uma cirurgia Se eles me cortassem Eu ia ficar na mesa Porque os glóbulos Que coagulam o sangue Eu não tinha Ele disse assim Agora só Deus Tomei plaquetas Tomei não sei o que Fiz não sei o que E fiquei lá Mas eu sentia dores normais Uma dor miserável Não é meninas? Misericórdia E eu estou lá Com a dor Aí Seis horas da manhã A noite inteira Sofrendo Seis horas da manhã Ele chega para mim Eu disse Neide Eu já conversei Com seu esposo Já está tudo certo Eu vou te operar Às sete da manhã Ele falou para o meu esposo Assim ó Você quer perder as duas Ou eu quero perder uma? Fala isso Ele disse Só uma vai ser salvar Eu já vou falar quem é Ele disse quem? Ele disse A bebê Porque é só mulher Quando eu abrir Ela vai ficar na mesa Sete horas Resolveu te buscar Para mim te operar Já está tudo certo Aí ele saiu da sala E fechou a porta Aí Eu gritei E disse assim Senhor Seis e meia da manhã Preparo glória aí Eu deitada na manhã Eu ouvi a porta abri Eu fiz assim Não tinha ninguém Eu disse Mas eu senti a porta abri Daqui a pouco Eu senti uma brisa Vindo até mim E eu ouvi alguém dizer assim Eu cheguei Eu cheguei Eu cheguei Eu cheguei Sete horas da manhã Eu estava anestesiada Daqui pra baixo Não senti mais nada Nem pé Nem barriga Eu disse pronto A menina morreu E eu já morri também Aí eu disse assim Como assim Anestesiada Sabe por quê? Quando ele chega Ele tira a dor Ele tira o desespero Ele tira a angústia Ele tira o sofrimento E traz paz Traz alívio Essa noite Eu estou tendo de encontro A dor A necessidade Aí pastora Sete horas da manhã A dor parou Não senti mais nada Eu disse pronto A menina morreu Sete horas da manhã A porta abriu E eu olhei Era aquele médico Que disse Sete horas da manhã Eu venho te buscar Pra cirurgia Ele olhou pra mim E disse Se levanta E passa pra essa maca Que eu tentei Me levantar Mas eu não sentia nada Eu estava anestesiada Prepara o glória Ele disse Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar A passar pra essa maca Quando ele disse Levanta Ele puxou o lençol E ele disse assim Oi A sua menina Já nasceu Só ele pra fazer Só ele Cadê essa dona Não entendeu A menina Nasceu Sem dor Sem desespero Ele está dizendo Essa guerra Tu não vai me deixar Olha a mamãe A sua me cantar Ela baixou A mamãe Ela está na casa Ele está dizendo Que vai ter essa guerra Gente Ela nasceu Eu nem vi Por isso que ele me atendesse E o meu milagre Ele está lá em casa Vai fazer 18 anos Satanás queria frustrar O que Deus falou pra mim Perdeu Satanás Perdeu Glória a Deus Ai para aqui Diz Ô Débora Eu aceito Eu aceito Mas Eu só vou Se trigo comigo Ei menina Tua presença É necessária Não vou falar de novo A tua presença É necessária Você acha Que você não tem habilidade Sem falar E você está dizendo Vai Eu te chamei A tua presença É necessária Débora Débora aceitou o pedido De Baraque Mas ele olhou pra ela E disse assim Ela olhou pra ele E disse assim Ô Baraque Eu vou contigo Eu vou contigo Mas só pra tu saber A honra Não será tua Covarde Ela disse Eu até vou contigo Mas a honra Não será tua Sabe o que Débora Tá dizendo O Baraque Tu tá preparado Pra aceitar Deus honrar Outra pessoa No teu lugar Débora tá dizendo Você tem estrutura Pra ver Deus honrar A tua amiga E você abraçar E dizer Parabéns Débora tá dizendo Baraque Tu tem estrutura Tu vai até pra guerra Mas a honra Não é tua O Senhor tá dizendo Nessa noite Você vai ter estrutura Pra aceitar O que Deus vai fazer Com a tua amiga Com a tua colega Tu vai ter estrutura Pra levantar com ela E dizer Deus te honrou Deus te chamou Eu vou respeitar O som que Deus tem Na tua vida Menina Eu vou contigo Eu tô contigo Eu vou me levantar Eu vou te ajudar Você quer Preparada Pra aceitar O que Deus vai fazer Porque tem gente Que tem dificuldade De aceitar A posição de alguém Mas o Senhor Me trouxe Nessa noite Pra te falar Só eu que vou colocar Só eu que vou chamar Só eu que vou fazer Você tem estrutura Porque pastor Eu pra decoração Não sou nada Não sou Eu não sou Aquela mulher Diretinha Sabe assim Porque eu não tenho Porque eu não tenho Esse jeito de decorar Mas tem umas meninas Aí Maestra Maestrina Em decoração Dá na mão dela Pra dentro O que ela faz Mas tem gente Que não sabe fazer E tá lá Ocupando o lugar De quem sabe O Senhor O Senhor O Senhor tá dizendo Ei Trabalhe no lugar Que eu te coloquei Frutifica no lugar Que eu te coloquei Cada uma Tem uma posição Cada uma tem uma posição Uma canta Outra prega Outra hora Outra limpa Outra serve Outra decora E cada uma Vai sair de poça E de vitória Só não pode Só não pode Se preocupar Quando Deus honrar Alguém do teu lado Para de brigar Por espaço Para de brigar Eu teria que estar lá Ah, fechando a cara Pra outra Deixa eu te falar uma coisa Ei Aqui não é Lugar de brigar Lugar de querer Puxar o tapete Na outra Aqui é lugar De pegar na mão Da outra E dizer Vamos juntas E nós vamos vencer Aqui não é lugar De briga não É lugar de fazer Essas meninas Olha Nós não somos aqui Pra brigar Nós somos necessários Cada um Na sua função Não precisa puxar tapete Não precisa fazer Aliança Com quem não deve fazer Só pra estar Em lugar de estar Você está dizendo Ei Eu não me esqueço Só eu que vou te chamar Então fica no teu lugar Porque a hora da honra Vai chegar Anete Mas eu não apareço Ei Se tu soubesse Como é necessária A tua presença aqui Como é necessária A tua presença Servindo Decorando Orando Ah, se tu soubesse Como é necessária Talvez o homem Aqui da terra Não vai ver Mas a agenda Do céu Está anotado Não apareceu No cartaz Mas estava na cozinha Mas estava na limpeza Ei Faça O melhor Onde você Foi chamada Então eles juntaram Os 10 mil homens E foram pra batalha Então Débora Disse assim Vamos lá Aí Baraque Tu vai pra gente Porque se tu não for Não vou não Olha a honra Dessa mulher O comandante Do exército O homem que tinha habilidades Na guerra O homem que sabia De liberar Mas disse Eu até tenho habilidade Mas a presença Está contigo Eu até sei lutar Mas tu está com a presença Débora Eu até sei Liderar o exército Mas a presença Está contigo Débora Se você não foi Eu não vou Só te falar Ei Tem horas Olha que Deus A te chamar Dizia assim Olha A tua presença Vai ser necessária lá Tu vai estar Quem está presente Ninguém está dando nada Por que ela veio? Ah nem cabe ela aí Mas o Senhor está dizendo A presença dela É necessária Quando o Baraque subiu Um monte Tá bom Com dez mil homens Na visão natural Eles poderiam dizer assim Olha Nunca Nós vamos vencer Os carros de ferro Nós não vamos vencer Aquele exército Não vamos vencer não Não vamos de jeito nenhum Mas eles não estavam indo Com a visão natural Eles estavam indo Com a visão espiritual Quando o povo sobe Cicera Ficou sabendo Que Baraque subiu Ao monte Sabe o que ele fez? Eu disse Eu vou atrair o inimigo Vou falar de novo Para tu entender Eu vou atrair o inimigo Para ir buscar Eu vou matar o teu inimigo Oh aleluia E Cicera sobe Com seus novecentos Carros de ferro Exército de Jovim Era forte Muito forte E o exército Tinha os carros Muito grandes Rodas grandes De ferro Pesada Diz a história Que iam Dois soldados Em cada carro Agora faz Multiplica aí Novecentos Cada um com dois Muita gente Eles tinham uma vantagem Carros pesados Grandes E eles começaram A subir Aí Cicera diz assim Olha Vamos deixar os carros Aqui ó No ribeiro Ribeiro seco Não tinha uma gota D'água Os carros Pesados de ferro Começaram a estacionar No ribeiro Seco Não tem nada E começaram Estacionar Enquanto isso O povo já estava Lá em cima Ribeiro seco E a vai Débora E eu acho engraçado Pastora Que a vai Baraque O exército E Débora Chegou no lugar Que Débora falou Assim Ô Baraque Eu vou ficar por aqui Tá Como assim Débora Não Vai Porque o Senhor Quando tu chega lá Ele já vai estar No ressinto Baraque foi Aí Débora disse Eu vou ficar aqui Na retaguarda Tem que ter Alguém Intercedendo Enquanto tu tá Na guerra Alguém tem que Interceder Baraque disse Eu vou Mas Você não vai Não, não Eu tô aqui Pode subir Porque quando tu chega lá O Senhor vai estar lá É a mesma coisa aqui Que eu tô vendo O Senhor dizendo assim Carro estacionado No Ribeiro Não tem água Peguei Peguei Ele atraiu o inimigo Pro Ribeiro Aí o Senhor disse Ô Débora Chegou a hora Como assim Senhor Tu vai ver o que vai acontecer Eu vou descer no vale E ali gritou Chuva Chuva Este o Ribeiro Ô chuva 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 Este o Ribeiro O Senhor vai mandar chuva Nessa terra seca Aleluia E começou a chover E o povo começou a descer O povo O monstro Lutando O povo começou a descer Quando chegou no vale Os carros já estavam Atolados De ferro Virou lama Não sai do lugar A armadilha Estava preparada Ó Deus escolheu Deus é estratégia E detalhista Deus escolheu quem? Da tribo de Naftali E da tribo de Zebulon Por quê? O da tribo de Zebulon Eram homens que tinham habilidade Na água Não vou falar de novo Os da tribo de Zebulon Tinha habilidade Morava em lugar litorâneo Não tinha problema De lutar na água Eu tenho habilidade Eu sei nadar E o da tribo de Naftali Não tem experiência na água São do campo Eles estão dizendo Na água Não dá pra mim Mas o que vir pro campo Você tá dizendo Eu vou te dar estratégia Pra tu vencer essa guerra Você tá dizendo Eu vou deixar Ah não Eu vou te dar estratégia Porque quem vai ganhar contigo Tá cada um no seu lugar Se eu fosse você Eu levantava a mão Menino E dava glória Porque já tá tudo preparado E eles começaram a lutar Os carros não saíam do lugar Tudo atolado E o exército de Bará Que desce e mata todo mundo Não fica ninguém pra contar história Você tá dizendo Eu vou atrair o inimigo Por tua causa Eu vou atrair o inimigo Por tua causa E vou matar Nunca mais Nunca mais vai te afrontar Nunca mais vai ter sofrimento Você tá falando com alguém Nessa noite Nunca mais Eu vou atrair o teu inimigo E vou matar Aleluia Se eu fosse você Eu adorava Se eu fosse você Eu adorava Aqui hoje Aleluia Mas alguém Fugiu Pulou do carro E ó Sabe quem? O medroso Corvarde O Cícero Ele disse Eu vou fugir Senão eu morro O exército matou Todo mundo Mas ele fugiu Aí ele correu Chegou na casa de Heber Mateu na porta Quem sai pra atender? Jael Sabe aquela que ninguém conhece? Sabe aquela que não tá no cartaz? Sabe aquela que faz tudo nos bastidores? Sabe aquela que é obediente? Sabe aquela que que manda ele faz? Ninguém conhece Mas na hora mais necessária ela tá de pé Aí o inimigo bate na porta E pergunta Cícero Cadê Heber? Já eu falo Não tá Ele diz assim Eu vou entrar na tua casa Eu vou me esconder E tu não vai falar nada Tu já viu que o inimigo entra Quer bagunçar E não quer dar o direito a você de gritar pro seu corpo? Eu vou falar de novo Ele entra Bagunça Toma o controle da tua casa E você não tem direito de gritar Ele tá dizendo assim Eu vou entrar Eu vou ficar Mas hoje o Senhor me trouxe aqui pra te dizer Quando sair do teu controle Eu Deus vou entrar em ação Jael Jael mulher de Heber Ela tinha um Uma comunhão com o povo de Israel Ela gostava Ela não podia se envolver Porque o marido não deixava Ela era limitada Mas ela era obediente E Deus se agrada da mulher obediente Se olhou no céu e disse assim Olha Ei Tá no lugar certo Tá pensando que fugiu e não vai morrer Aí Jael disse Meu marido não tá mais Entra Ele disse Eu vou entrar Fica quieto E se alguém perguntar Não tô aqui Ela disse Entra Aí ele pede água Ela dá leite pra ele Ela deita Ele deita E adormece Aí Jael disse assim Ó Tenho que agir rápido Eu tenho que agir rápido O que é que eu vou fazer O Senhor me deu ele na minha mão E o Senhor tá dizendo assim Ei Jael Chegou a hora da tua honra Eu vou honrar Eu achei Que a honra ia ser pra Débora matar Mas o Senhor tá dizendo Eu vou dar honra pra aquela que ninguém conhece Ela disse Eu tenho que agir rápido Ela pegou uma estaca e disse Acabou Satanás E ela foi na cabeça de Cícero e matou O Senhor tá dizendo Ei Satanás Nunca mais tu vai entrar na minha casa Na tua casa pra dar ordem Acabou Satanás O Senhor tá dizendo Satanás não vai entrar lá pra dar ordem Ele não vai entrar pra tirar a tua paz Acabou pra Satanás Ele tá dizendo assim Eu tô entrando e tô tirando de cena Quem tá tirando a tua paz Seu voz e o Senhor levantavam a mão Porque o Senhor tá dizendo Hoje eu entro na tua casa E tudo, e tudo, e tudo Que tá tirando a tua paz Já vou terminar O Senhor tá dizendo O Senhor tá dizendo O inimigo nunca mais Vai dar ordem na tua casa Nunca mais ele vai entrar lá Pra ditar algo pra você Tu tá entendendo? O Senhor tá dizendo Ei, acabou pra Satanás hoje Ei, morreu Acabou O Senhor tá dizendo Tá na hora de você levantar a mandola da vitória E dizer assim, ó Acabou Satanás Porque o Senhor me deu vitória 20 anos de opressão O Senhor entrou Matou um inimigo E deu paz pra aquela nação Já vou terminar agora Débora Esse chamado Para a nossa geração Meninas, prestem atenção É um chamado que ecoe Nosso coração Um chamado de despertamento Para mulheres Não podemos mais ficar Com os braços cruzados Temos que nos levantar Sabe por quê? Porque Satanás não tá brincando São dias ruins Dias turbulento Dias asturçadores Famílias têm sido almejadas Constantemente A gente vê Tanta coisa acontecendo E a gente tá de braços cruzados Há mães que abandonam Suas casas Os pais que abandonam Filho Filho que não olha Na cara do pai Nem da mãe Família sendo É É É apertada Famílias amargas Com o sabor Do abandono Da traição Do adultério Ei, Débora Acorda Acorda, menina São de fato Dias maus Diante de um debate Onde é necessário Não é necessário mais Um homem a mulher Se tem amor Tá errado Nós como as mulheres Que Deus nos chamou É pra nos levantarmos E dizer pra Satanás Olha Satanás Até hoje tu ditou Até hoje tu fez Até hoje tu falou Mas hoje vai ser a tua derrota Tu não vai mais fazer O que tá fazendo Na corta Tem amor Nós estamos cercados Nós estamos cercados Por drogas Imoralidade Violência Morte A nossa família Tá indo de mal A pior E nós somos assim Tá na hora De nos levantarmos Tá na hora De você se levantar E dizer Esme aqui Talvez você não tem Como fazer Mas o Senhor tá dizendo Se você deixar Eu vou trabalhar Na tua história Se você deixar Eu vou trabalhar Na tua vida Eu vou te fortalecer Eu vou te capacitar Só depende de você Nessa noite Dizer Eu estou pronta Aqui pra guerrear Eu tô pronta Pra brigar Se eu fosse você Nessa noite Meninas Eu me posicionava Pra ter um despertamento Através de você Quando você se despertar Através de você A tua casa Vai voltar pra o Senhor O teu filho Vai voltar pra igreja O teu casamento Vai ser reconstruído Ah, tudo vai mudar Mas se você Tem que se posicionar Pra guerrear Não é hora mais De cruzarmos os braços E ficarmos olhando Não é hora de guerrear Debra tá dizendo Desperta Menina Desperta Eu quero saber Onde tá a primeira menina Que foi afastada Dos caminhos do Senhor Eu não sei Se tem alguma aqui Que se afastou Por algo Que se afastou Por tristeza Sei lá Deu um tempo Mas hoje A tua amiga te convidou E você veio aqui Tem alguém Que quer voltar Pra Jesus aqui hoje Tem alguma mulher Que diz assim Hoje Eu vou me posicionar E não vou deixar Mais Satanás De estar nada Na minha casa Tem alguém Que quer voltar pra Jesus Tem alguma mulher aqui Que veio Que você trouxe hoje Convidou ela Pra vir pra esse culto Tem alguém Tem alguém Se estiver perto de você Evangeliza ela Tem alguma mulher aqui Que quer voltar pra casa do Senhor Ou você nunca foi evangélica Mas veio hoje Tem alguma Não tem Eu vou orar por você Eu quero saber Eu quero saber Onde está as mulheres aqui Que vai dizer assim Nete Eu vou me posicionar Pra me despertar Diante da minha casa Diante do que Deus Preparou pra eu fazer Eu vou me despertar Pra buscar o que Deus Quer que eu faça Cadê a primeira menina Que está dizendo assim Olha eu vou fazer O que tem que ser feito Eu não vou deixar Mais Satanás De estar As regras Na minha casa E na minha vida Está na hora de você Se posicionar Levanta a mão Não precisa vir aqui não Eu vou orar por você Aí mesmo Cadê? Não tem nenhuma Que vai se posicionar E dizer Senhor Eis-me aqui Pra fazer o que tem que ser feito Eu quero fazer o chamado Que tu tem pra minha alma Pra minha história Cadê você? Levanta a mão Em tempo de guerra Tu vai ter que guerrear Olha aqui Valeu a pena menina Tem mais alguém? Não fique com vergonha não Vem aqui Cadê você menina? Fica com vergonha não Levanta a tua mão Levanta a tua mão De você estiver Eu vou orar pela tua vida Senhor Aqui tem mulheres Meu pai Que estão se posicionando Nessa noite Pra guerrear Pela sua família Pela sua casa Senhor São mulheres Que estão aqui Disposta A fazer o que tem que ser feito Nós não vamos parar De frente a essa guerra Nós vamos lutar O Senhor vai te capacitar Menina Levanta a tua mão E adore a Ele Ele vai te capacitar Mas a ordem é Em tempo de guerra Em tempo de guerra Nunca pare de lutar Não vai te aguardar Nunca pare Você pode levantar Mãe da glória pra Ele Em tempo de guerra Não para Não para Levante pra lutar Primeira palavra Propetiza sem parar O escabrio descanso A cura recompensa Vem Abraça essa amiga Diz assim Olha Em tempo de guerra Não para amiga Dá um abraço dela E profetiza pra ela E diz Não pare de lutar Não pare O escabrio descanso A cura recompensa Vem Sem demora O escabrio descanso A cura recompensa Vem Sem demora Aqui tem uma menina Que veio pra Jesus Eu sou apenas uma evangelista Eu já evangelizei Mas quem tem poder De ligar essa alma a Cristo Eu sou o pastor da igreja E eu vou passar pra pastora Elaine Que Deus abençoe a tua casa Deus abençoe a você E você Cada uma menina que tá aqui Que Deus te dê estratégia Porque a guerra Não é você que vai pelejar É o Senhor Que vai pelejar Por você Você pode levantar a mão E Dá glória Amém 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 Amém